E aí galera, estamos chegando aí mais um cliente aí, fazer um carregamento, estamos aqui em Baratinguetá, do ladinho da Dutra aqui, fábrica de vidro, AGC, um monstro de uma fábrica, esse caminhão cação que vocês estão vendo lá, é o que traz a matéria-prima do vidro, alguém sabe o que é? É óbvio, areia, então está aí, estamos chegando aqui na Recife, vamos marcar a placa de entrada, pedido, carregar e rumo a Lajeado, Rio Grande do Sul, Ainda não tracei a rota ainda, alguém tiver alguma opção aí, estou aceitando Aqui é o portal, vamos achar lá no estacionamento, para poder marcar a placa E aí E aí E aí Essas empresas grandes Tudo tem regra Tem que seguir O que pede Porque se você fizer Uma coisinha fora do que Tá no script Já leva mijado Pra você peidar aqui O guarda quer saber que peito que você deu Que cor, como que era E assim Sucessivamente Estacionado Vamos lá marcar a placa Agora